Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar, até as 7 horas da noite. Nós estamos aqui na TVE e também no canal 507 HD da NET. Esse programa é um programa de utilidade pública e o senhor, as senhoras já sabem exatamente por quê, porque ele trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família e também de direito imobiliário. Vocês podem mandar perguntas para a gente, todos os dias nós recebemos centenas de perguntas, dezenas de perguntas para as diversas áreas do programa. Então, na segunda-feira a gente responde as perguntas do direito do consumidor, na terça direito do trabalho, na quarta direito do consumidor, às vezes direito imobiliário. Também na quinta nós temos direito de família, as perguntas são respondidas naquele dia e na sexta nós respondemos sobre direito previdenciário. Mandem as perguntas para cá, vocês podem mandar pelo nosso telefone, que é o 32 30 15 30, e pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba.tv.com.br, ou então pela nossa página no Facebook, que é página do consumidor, em pauta, que vocês terão as perguntas respondidas aqui no programa, sempre por um dos especialistas que nos acompanha. Lembrando que hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer enorme de receber aqui o presidente do Fórum de Defesa do Consumidor, doutor Santini. Olá, doutor Santini, tudo bem? Boa noite, Manchado, filho. Está recuperado já? Não, eu estou mais feliz porque o nosso apresentador VIP top está em plenas condições. Não, eu também. Nós ficamos mais ou menos assim, paralelos. Mas é coisa da juventude. Como diz o Zagalo, vão ter que nos engolir por muito tempo. Mas fazendo, esse termo a gente usa como o chavão do Zagalo, mas fazendo coisas prazerosas e de interesse da sociedade, isso que é o mais importante. E coisas que a gente possa fazer também, não é, doutor Santini? Isso. Tem coisas que a gente já não tem mais idade para fazer. É, temos que respeitar. Tudo bem. A gente repõe e substitui por outras. Antes de começar, eu queria mandar uma mensagem, porque tem uns consumidores especiais, todos são especiais, mas hoje o Tomás, a Thaís, o Fábio, o novo eleto, o nosso presidente da federação, que esperamos que ele seja presidente da CBF, precisamos mudar. O presidente da OAB, que está de aniversário hoje, doutor Lamarck, e o pessoal lá de Novo Hamburgo, o Gerson, a De Genifer e o José Luiz, também um abraço especial, que campo bom sempre, o Novo Hamburgo, sempre estão presentes conosco. Sempre estão presentes no programa. Um abraço a todo esse pessoal aí e lembrar a vocês que no sábado, a partir das 17 horas, eu estarei aqui na cafeteria Mr. Pickwick, no Novo Olaria, autografando o livro Desmiolados, que tem uns contos meus lá que vocês vão gostar. Tá bom? Então estão todos convidados. Tô sentindo. Parabéns, isso, parabéns, diz que o homem, para ser completo, tem que plantar uma árvore, ter filhos e escrever pelo menos um livro. É, então tá bom, então já estou mais ou menos completo. Parabéns aí, merece. Obrigado. Doutor Satine, vamos lá então. Tem muitas perguntas para hoje e nós vamos começar. Bem pontual, é. Falando da Elisandra, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que mora num condomínio e paga normalmente o valor correspondente ao que o relógio da luz do meu apartamento marca. Acontece que estive viajando por dois meses e a conta de luz não diminuiu, muito pelo contrário. Meu consumo foi maior do que o normal. Não entendo, pois o apartamento ficou fechado durante dois meses e só o refrigerador ficou ligado. Ela quer saber a quem que ela deve reclamar. Tem dois caminhos, Elisandra. Primeiro, é estranho isso aí, né? É estranho, mas o relógio, o medidor de luz é individualizado. Isso em condomínio é assim que acontece. Não deveria, em tese, agora ele é feito a leitura no mês e essa cobrança é no mês subsequente. Mas isso já deve ter passado o período referente a esses dois meses de férias que a Elisandra teve. Então, é o seguinte, comunica a operadora, através, aqui em Porto Alegre, a CE, 0800 721 2333, e pega um protocolo e aí eles vão verificar, inclusive eles mandam uma equipe técnica para verificar se o medidor de luz tem algum defeito. Em tese, em tese, deveria ter consumo menor. É o que acontece na sua casa, na minha, etc. Não tendo solução, Elisandra, e eu como conselheiro da GERGS, né? E a GERGS é que fiscaliza esse segmento de energia elétrica no Estado. Então, também, tu pode ligar para o 32 888 8800. Pode falar comigo ou com o nosso responsável pelo segmento de energia elétrica, que é o gerente, doutor Alexandre. Quer dizer, depois de feito o protocolo, a gente acompanha esse processo. Que interessante, né? Porque... É, não pode, em tese, não pode, né? E também, ninguém deve ter mexido, ninguém teve acesso à residência, a tendência natural é diminuir. E deve lembrar que nesse período não houve, poderia ter passado de uma faixa amarela para vermelha, etc., quando o valor é maior. Mas essa incidência de faixa, ela é só maior quando o consumo ultrapassa um limite. Exatamente. Então, não pode ter acontecido. Então, tá, Elisandra, toma essas atitudes aí, liga lá para a GERGS, fala com o doutor Santini ou com a pessoa encarregada de assuntos, que eles vão tentar resolver a proposta. Tranquilo. Tá bem? Doutor Santini, eu tenho duas perguntas aqui que são muito parecidas. As duas envolvem umas sessões cinematográficas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou condensar as duas numa só e vou fazer a pergunta que o doutor Santini já leu aqui antes do programa. O Raul de Castilho do Sul, ele disse que para comemorar o aniversário do filho, a pedido dele, convidou alguns amigos, na realidade oito meninos, para irem ao cinema. Paguei os ingressos e passados 40 minutos do começo da sessão, faltou luz e a mesma foi interrompida. Aí o gerente quis dar um convite para eles, olha, em vez de dinheiro eu vou dar um convite para a sessão. Mas os meninos não aceitaram, porque eles queriam ver aquele filme e aquele filme saia de cartazes. A outra pergunta é do Laércio, que mora em Cachoeirinha, não, 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 da Natália, que mora em Santana, do Livramento. Isso. Ela levou os filhos dela ao cinema para assistir um desenho, desenho animado, as crianças gostam. Só que, durante a sessão, ela notou que havia um problema no projetor e o desenho aparecia na tela sem os pés das figuras do desenho. Então, ela quis, voltou, ela quis voltar e não conseguiram reaver o dinheiro. Eles são obrigados a devolver o dinheiro, ela quer saber. Com certeza, Raul de Cachês do Sul e Natália de Santana no Livramento, primeiro, ela comprou um serviço, que é os dois, né, compraram. E o caso do Raul é mais grave, porque ele levou oito meninos convidados para comemorar o aniversário do seu filho, quer dizer, acompanhando, frustrou, né, porque frustrou, não teve problema. É natural que o fornecedor também, aí a empresa, o cinema, tenha tido algum problema de ordem técnica. O que não pode é deixar de fazer esse reparo, imediatamente. No caso do Raul, o filme saiu de cartaz, então, imediatamente, o Raul, se não falou com o responsável maior da empresa que exibe filmes, para devolver pelo menos um valor, né. Agora, ele tem todo o direito, tanto o Raul quanto a Natália, de exigir essa, porque não houve a prestação desse serviço. Então, eles estão querendo buscar uma solução amigável, devolva o valor no mínimo. Mas no caso do Raul, frustrou, porque ele não quer assistir o filme, a expectativa e o convite foi para aquele filme. Então, é o seguinte, volta lá, peça o dinheiro de volta, no mínimo, e se ele não quiser, diz, ó, vou entrar com uma ação no Poder Judiciário, pedindo devolução atualizada dos valores pagos, e dano moral, porque frustrou a expectativa das crianças. E no caso da Natália, a mesma coisa. Quer dizer, como é que eu vou ver um filme quando o personagem aparece sem perna? Sem perna. Ou sem cabeça. Quer dizer, o defeito... É o famoso sem perna e cabeça. É. Então, é o seguinte, Natália e Raul falam primeiramente com quem decide, importante, de preferência, levam uma carta e protocola, porque isso é uma prova documental, e, não tendo solução, diz, bom, eu estou saindo daqui, vou denunciar isso no Poder Judiciário. E esse protocolo, ou seja, se negarem a receber o protocolo, manda por carta registrada, relatando os fatos e pedindo o que ela está pedindo, a devolução do dinheiro, pelo menos nominal. Que coisa, né? Então... E avisa que, né? E aí, com certeza, essas duas empresas aí, tanto em Santana no Livramento, quanto em Caxias do Sul, vão perder clientes, porque o Raul e a Natália vão dizer, ó, eles não estão preparados para resolver um prepino. Eu tive um amigo meu que foi agora, viajou para Paris ou Alemanha, e comprou uma peça lá de um lazer, né, com valor alto, três dias antes suspenderam, problema do artista mesmo. Deram três opções, devolveram o dinheiro e deram três opções, inclusive, para escolher um outro espetáculo, como complemento pelo estrago que tinha causado. Isso chama-se primeiro mundo. É, mas, lamentarmente, nós, consumidores do Brasil, não somos tratados com... Aqui, em Caxias do Sul, se eu sou o dono do cinema, eu devolvo o dinheiro para os oito meninos. Mas, claro, pede desculpa. E dá dono convite para eles, para eles ir em outro... Claro, em outra sessão. Ah, e a mesma coisa com a dona Natália, aqui em Santana no Livramento. Mas, vai botar na cabeça dos caras sobre essas coisas. A dona Inês mora aqui em Porto Alegre. Ela gostaria de saber quanto tempo a assistência técnica pode ficar com o meu aparelho celular. Comprei um aparelho de uma marca conhecidíssima, mas, 15 dias depois, o aparelho deixou de funcionar. Mandei para a assistência técnica, por orientação da loja, e agora, passados 45 dias, o encarregado me disse que está guardando uma peça que ele não tem em estoque. E ela quer saber se ele está certo. Inês, não está certo. Seu técnico disse isso, é problema deles. Você, aliás, o Código de Defesa dos Consumidores, diz o seguinte. Esse aparelho tem a garantia legal e a garantia contratual. Provavelmente, a garantia legal em 90 dias, a contratual, no mínimo, é um ano. É dado pelo fabricante. E quando aparece um defeito, um vício, a primeira recomendação, eu sempre questiono se é bem essencial ou não é essencial. Para mim, o celular é essencial, mas tudo bem. Deveria trocar o aparelho. O que vendeu, deveria trocar o aparelho. Não faz isso. Já em São Paulo, algumas empresas fazem. Então, Inês, é 30 dias. 31 dias, você passa a ter aqueles três direitos. Eu não quero mais o telefone. Quero o meu dinheiro de volta, atualizado. Quero trocar por outra marca, pagando a diferença ou recebendo a diferença, ou ficando com esse abacaxi, tendo um desconto significativo. Então, Inês, tu deve ter uma ordem de serviço. Passou 45 dias, tu volta lá e se o logista que te vendeu não substituir ou não devolveu o dinheiro, tu diz que tu vai no Poder Judiciário. Mas, antes, eu recomendaria, liga para o fabricante, porque o fabricante vai fazer o seguinte, vai descredenciar essa assistência técnica na rede de atendimento técnico ao consumidor. E é capaz do fabricante mandar um telefone para... É, não. O fabricante tem um zelo muito maior, que esse zelo deveria ter toda a rede que distribui o produto ou o serviço. No caso, o logista também deveria ter feito isso. Doutor Santini, a dona Rosália mora na cidade de Canoas. Ela comprou uma TV de 42 polegadas há dois anos. Hoje, a TV está piscando. Ela ligou para a fabricante e eles dizem que passou da garantia e que ela vai procurar os seus direitos. Percebido. Ela quer saber como é que ela procede. Rosália, Rosália, primeiro a resposta foi essa que o fabricante deu. Não é digna numa relação de pessoas ou relação de consumo. Não é digna. Foram marotos. Mas, Rosália, dona Rosália, é o seguinte, pode, mesmo que tenha passado o tempo da garantia legal e contratual, ela está em dois anos, ela pode ter apresentado um defeito, aliás, não, não, um vício oculto. Vício oculto. Então, manda por sua conta, em tese a senhora não tem garantia, peça, manda por uma assistência técnica, a senhora confia, manda fazer um laudo. Se for caracterizado vício oculto, ou seja, um defeito numa peça que está lá dentro e que essa peça, em média, tem uma vida útil de três a cinco anos, a senhora passa a ter a garantia legal de 90 dias. E aí a senhora pede um laudo, dizendo que o problema é este, que caracterizou naquela peça e isso enquadra-se pelo Código de Defesa do Consumidor como vício oculto. E aí a senhora passa a ter a garantia. Caso contrário, depois do laudo não sendo essa situação, lamentavelmente vai ter que bancar a conta. É, olha, e é um televisor de uma marca famosa, eu tenho um em casa, que é muito bom de que essa passagem. O Miguel de Novo Hamburgo, ele foi a um restaurante, dizer o seguinte, foi a um restaurante aqui em Novo Hamburgo e solicitei um bife de filé, olha, filé mignon, é caro, é macio, mas é caro, para dividir com minha esposa. Na hora de cortar o bife, verifiquei que não se tratava de filé, pois a carne estava extremamente dura. Reclamei e o garçom me disse que não poderia trocar, já que eu havia cortado o bife, indicando que havia me servido. Olha como é que ele ia saber que o bife estava tudo sem cortar, não tem como. Paguei a conta e me retirei, tendo consumido apenas um copo de cerveja e parte de um refrigerante. Gostaria de saber se tem algum direito, já que pediu um filé e trouxeram carne de pescoço. É, o que eu ia começar a resposta, Miguel, por aí. Aliás, já aconteceu isso comigo. É mesmo? Aconteceu isso em Gramado. Em Gramado era um prato com filé e na hora eu até negligenciei, porque a gente orienta e na prática não faz. Ele estava, não era filé, primeiro, era duro, mas aí eu não quis complicar, porque eu estava num dia de muita paz e coisa, eu digo, vou engolir esse colchão duro, no mínimo era isso. Bom, Miguel, é o seguinte, você, se tiver o cupom fiscal, isso é o importante, o cupom, o nota fiscal dessa conta, que você pagou e não saiu satisfeito, com toda a razão, porque não era filé, tu faz uma denúncia para ficar registrado no Procon de Novo Hamburgo, que é muito bom. Mas para tu obter êxito nesse conflito, tem que denunciar no Juizado Especial, porque o juiz, ele, por autonomia de juiz, ele pode fazer a inversão do ano da prova. Não tem como fazer uma análise do bífero, porque esse bífero não existe mais. Mas ele pode pedir para o fornecedor provar o contrário, pelo menos vai criar uma situação contraditória. Agora, o mais importante, se não tem nada disso, tem isto também, a nota fiscal, o cupom fiscal, propaga para todos os amigos que esse restaurante em Novo Hamburgo não gosta do consumidor, e aí vai em outros. Agora, naquela hora, e eu também não fiz, eu não estou culpando aqui o Miguel, naquela hora tem que chamar o gerente. Tem que chamar. O gerente, o senhor senta aqui, corta e experimenta para ver se é filé. E aí a gente fica vulnerável, porque daí é o seguinte, isto é, lamentavelmente, é no Brasil. Aí eles vão lá, trocam o filé e fazem sacanagem. Traz um filé, e a gente sabe, né, passa o filé em vários lugares que não deveriam fazer, que a gente não vê. Então, lamentavelmente, nós somos vulneráveis nessa relação de consumo. O melhor é trocar de restaurante e comunicar que esse restaurante não trata dignamente. E o bife que o Miguel cortou, hoje, no outro dia, deve ter se transformado em coloquete. É. Normalmente não faz isso. A gente conhece tanta história de sacanagem em restaurante. Brincadeira. O senhor Laércio mora na cidade de Cachoeirinha. Ele disse que faz 25 dias que ele levou o carro para uma oficina especializada e representante da fábrica. Surgiu um barulho no motor e, depois de examinar, o mecânico disse que precisava trocar uma peça que está na garantia. Prometeu que, como a peça viria de São Paulo, demoraria uma semana. Já se passaram quase quatro semanas e, até agora, nada. Aí, o Laércio quer saber o que ele fala. É, o Laércio, né, de Cachoeirinha. Laércio, a peça está em garantia, né? Ele afirma isso aí. Eu não sei se o carro, como um todo, está em garantia, mas o problema foi a peça. A peça está em garantia. Eles têm obrigação de trocar até em 30 dias. Ponto. É assistência técnica, eles são representantes do fabricante e o fabricante tem que disponibilizar as peças ao mercado. Então, no mínimo, no mínimo, essa concessionária ou essa oficina que representa a marca, ela teria que colocar uma alternativa de carro disponível, mesmo que ele não tenha seguro, mas ele deveria ter um carro disponível a partir dos 30 dias. E se, né, passados os 30 dias e não tem a solução, bom, ele pode exigir aí um ressarcimento por indisponibilidade de um carro que ele precisa para o serviço ou para a família ou para lazer e não tem condições de usá-lo. Por quê? Porque a fábrica e a concessionária ou a oficina não estão atendendo na reposição de peça. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, doutor Sintin, se a pessoa sabe que não vai conseguir aprontar em uma semana... Não aceita. Não, por que que promete? Olha, daqui uma semana não está pronto o seu carro. Aí leva um mês e não está pronto o carro. É, mas esse é o tratamento que eu considero e reprovo, né, que trata a gente como segunda e terceira categoria de consumidor. É verdade. Doutor Sintin, se o senhor vai ao jogo hoje, vai assistir Grêmio e Monagas lá na Arena, então é um bom jogo para o senhor. Muito obrigado. Uma vitória. Vou levar a dona Creus, que não conhece a Arena. Ah, não conhece a Arena? Não. Eu já tive o privilégio de conhecer as duas Arenas, do Grêmio e do Inter. Então tá, que bom, bom jogo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sintin, pela participação aqui no programa. Volto sempre. Vocês vão ficar agora com o programa Panorama e eu volto amanhã, quinta-feira, com Direito de Família e comigo estará a doutora Solange Guinteiro. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri